Aí, a gente tá no Shopping Light Esse vinho aqui, véi Foi dois contos Esse aqui, um em pouquinho Não sei nem o que é esse aqui Duelo Hugo na esperança Todo mundo querendo Não, mas tô vendo aqui Todo mundo querendo pro show do bituere Foda pra caralho, véi Filma lá Mas e aí, o que que tu achou de São Paulo? Bom, eu achei do cacete Entendeu? A parada é muito doida É sinistro, claveira Se deu mal não ter vindo Cante, você é um bebo, deve estar bebo nessa hora Porra, véi, vacilou não ter vindo, véi E aí? Eu achei uma chubrega Essa cidade aqui A cidade mais chubrega de todo esse mundo Chubrega E nós estamos aqui só chubregando E suas expectativas foram boas? Expectativas Foram supridas E eles estão sendo supridas E vão ser mais supridas E vai beber muito ainda? Nem vou beber Vou parar por aqui mesmo Parei É isso aí É isso aí Muito incrível Muito incrível Muito incrível